A vitória do Santos, meu amigo Samuel Sintra, que ontem conseguiu virar 3x2 diante da equipe do Atlético Goianiense. Marcou 1x0, sofreu dois gols e conseguiu a virada por 3x2. O Santos ainda respira no Campeonato Brasileiro com aquele desejo, lógico, de alcançar a classificação para o quê? Para a Taça Libertadores da América. Não é fácil no caso da equipe do Santos. Mas, de toda forma, a gente vai manter aí, claro, o acompanhamento das próximas rodadas, o Brasileirão, para saber como é que vai ficar a situação do Santos. Também o São Paulo busca essa classificação. Hoje o Corinthians está garantido, já na fase de grupos, com essa vitória sobre o Flamengo. O Atlético Paranaense é o sexto colocado, o Atlético Mineiro e o São Paulo, na sequência, buscando também essa classificação. Hoje o Santos é o décimo segundo com 46 pontos. Teria que ganhar todos os jogos, os próximos três, e torcer para uma combinação de resultados muito grande para poder alcançar a vaga para a Libertadores. Vamos ver se vai conseguir esse feito ou não. difícil, muito difícil para o Santos. Pois é, o Santos que andou tropeçando, perdendo algumas partidas importantes e o torcedor fica na cobrança. Mas o que tem jogado esse atacante, o Marcos Guilherme, não é? Isso. Marcos Guilherme? Marcos Guilherme, não é? Agora me fala o meu lado. Marcos Guilherme é do São Paulo. Esse jovem acaba fazendo toda a diferença também na equipe do Santos e tem sido um dos destaques da equipe.